O Brasil deve colher 43 milhões e 540 mil sacas de café em 2011, segundo dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Queda de 9,5% na comparação com a temporada passada. Apesar disso, o resultado é considerado positivo, pois este ano a produção é menor devido à bienalidade do grão. Para os cafeicultores, o cenário atual é o melhor desde 1980 e a tendência é permanecer assim. No começo da colheita do ano passado, um ano atrás, eu imaginava que fosse vender café a 250 reais e chegaram a vender até 550, quer dizer, mais do que dobrou. Agora, se vai continuar nesse ritmo, eu acho difícil, mas eu acho que o mercado é firme, o fundamento ainda é firme para a alta do café. A redução dos estoques internacionais e o aumento do consumo do produto são os fatores que contribuíram para a alta nos preços. Além disso, na próxima safra, a qualidade do grão será melhor, o que também vai favorecer os valores de comercialização. A safra está correndo muito bem, nós não vamos ter muito café de consumo interno, café baixo, que a gente chama. Então, teoricamente, a qualidade do café vai melhorar aqui dentro também. Só que eu, o grande torrador, vai competir diretamente com o exportador, porque se não tem aquele café que dá para fazer a mistura mais fraca, ele vai ter que sair atrás de café bom também. Então, esse é mais um motivo que eu acho que o mercado pode ficar bem firme.